Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô querendo fazer uma omelete. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Ai, ai, chubarada tem duas semanas ou mais, não sei. Tô amando essa chuva, não sei se vocês curtem chuva, mas eu amo chuva. Pra mim podia chover todos os dias, direto, blá 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 blá. Bom, eu vou pegar alguns ingredientes. E esses ingredientes, pode ser a mussarela, pode ser a batata, pode ser a salsicha, pode ser algum tempero que você gosta. Ou o que você quiser. Tudo que você põe no omelete, presunto, mussarela, salame, os vegetais também você pode colocar. Aí você adiciona do jeito que você quiser. Mas eu vou fazer um super simples. Tudo simples, ok? Então vamos lá, vem comigo. Aqui, eu vou pegar um saco desse aqui, mas só que eu não vou utilizar tudo não. E vou quebrá-los e vou adicionar os ovos lá dentro. Então vamos começar. Esse aqui já vem com temperinho, ele tem cebola, né? Cebola e sal. Hum, vai ficar mais gostoso, né? Gente, aqui eu vou colocar duas salsichas. Uma, duas, uma, duas. Na hora eu decido, porque aí eu vejo a quantidade de talis, se não ficar muito exagerada eu coloco. Mas, é que é gostoso, né? Tem que ficar na água. Aqui ele fica bem moído, bem moído. Vai ficar gostoso. Pode ser qualquer tipo de batata parha, independente de marcado. Aí vai alçando, 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 alçando. Olha, gente, olha esse carro. Improvável? Ou mais? Um ovo. Dois ovos. Três ovos. Vou pegar aquele que está fugindo. Rapaz, eu não gosto de ficar essas cascas dentro, não. Tem que tomar cuidado por causa dessa moneta. Aí eu vou jogar aqui dentro. Olha só. Vou jogar aqui dentro. Vai ter mexido, né? Vai mexer com a mão. Vai mexendo. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Olha esse que ficou. Olha. Eu furei o saco, pessoal. Isso, olha. Eu vou pegar um outro ali novinho e vou colocar lá dentro para cozinhar. É bom que fique transparente para dentro. E olha só. Eu vou pôr nesse limpinho aqui. Aí da próxima vez eu faço direitinho, bonitinho. Aí não vai ficar com essa bagunça. Eu fui apertar muito e acabei arrastando isso aqui. É, perdeu o encanto. Aí eu vou triturar essa aqui, ó. Eu vou cozinhar um pouco a salsicha. Porque eu não gosto dela crua. Aí vai sair tudo. Aí vai ficar o corante todo lá dentro, lá junto com as batatas. E eu não quero que aconteça isso. E olhem só. Já está tirando o corante dela. Porque eu não gosto que fique com corante. Quanto mais sem corante, é melhor. Tem umas salsichas que vem até... É salsicha, ou coitinha, ou coitinha, ou coitinha. Tem algumas salsichas até que vem sem... Assim, com muito corante, né? Tem umas que elas são mais claras. Você cozinha, ela tira só um pouquinho. Mas essa aqui, essa aqui precisa. Porque essa aqui tem bastante corante. Então vamos lá. Bom, eu acho que eu vou deixar desse jeito. Eu só não vou colocar o milho porque eu não tenho milho. Eu esqueci de comprar. Olhem só. Opa. Eu vou deixar lá dentro. Vou deixar só chuchinhos. Eu vou bagunçar um pouquinho aqui dentro. Com isso, mostra. Eu já que ia prender do outro lado de lá. Eu não sei se eu amarro. Ah, vamos amarro. Vamos amarro. Acho que eu vou amarrar. Eu amarro direitinho. E olha só. Eu vou colocar aqui dentro. Aí eu tive que mudar. Mudar não. Eu coloquei o saquinho dentro de outro saco. Eu ir para conseguir cozinhar, né? De mais ou menos para 15 a 20 minutos, né? E vamos ver, né? Se vai ficar do jeito que eu queria. Eu queria praticamente colocar lá dentro daquele saco. Que é de alumínio. Que é mais fácil de cozinhar. Mais prático. Mas deu errado. Eu fui para o plano A. Aquele lá. Agora eu fui para o plano B. Que é o saquinho mais fino. E agora eu fui para esse terceiro aqui. E eu acho que agora é cozinhar. Amora. O importante é sair do jeito que eu quero. Aí eu fui dar uma olhada lá. Nossa, mas está cheirando. Gente do céu. Que delícia. Está diferente, né? O que eu posso fazer? Sabe de uma coisa? Eu quero fazer também com outros sabores. Mas aí mais para frente eu mostro, né? Estou só aguardando mais alguns minutinhos. E daqui a pouco. Mas está cheirando. Que é uma delícia. Eu já vou tirar. Espera aí. Então vamos cortar para ver que jeito que ficou. Deixa eu ver. Espera aí. Olha só. Ele está assim, ó. Porque tem muita mussarela derretida ali dentro. Aí ele fica com um aspecto úmido. Muito bom. Uma última vez. Rapaz, olha a mussarela. Está muito quente. Porque estava fervendo, né? Deixa assim também. Parece uma pamonha. Olha o pedaço. Hummm. 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 É gostoso. Cadê a cebolinha e a salsa? Você sente o sabor deles. Bom, é artificial, né? Mas tem uns pedacinhos verdes aqui, ó. Que é... Que são elas. É legal, é? Isso. Muito gostoso. Muito saboroso. Se você fizer assim, demora mais tempo. Agora, se você quebrar tudo, bater o ovo, ou mais fácil você fazer direto na frigideira e sai muito mais rápido. Hummm. Muito bom. Caramba. Não sabia que ia ficar tão gostoso desse jeito. Mas ficou. Então, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E até a próxima. Tchau.